Olha, o Ricardo aqui na Super Fiat tem uma equipe nota a 10 te esperando para que você possa comprar o seu Fiat zero quilômetro. Principalmente porque ele arrebenta no preço, ele deixa lá embaixo, ele consegue uma taxinha muito pequenininha. E tudo isso para que você tenha o seu Fiat zero quilômetro aí na garagem, não é, Ricardo? Com certeza. É só vir aqui e você sabe que aqui na Super Fiat entrou aqui e saiu de carro novo. Uau, loucura total que ele está fazendo, hein? A gente faz o negócio para você sair de carro novo. Isso aí, é muito bom. Agora preste bastante atenção numa oferta exclusiva que eu vou passar para você. Carro compacto, econômico. Mille, duas portas, econômico, para você trabalhar, para você viajar. Nossa, excelente opção. Ele é econômico, um carro com toalha super legal. Bacana. 1.0, super econômico, você vai comprar ele na superfície. Só na Super Fiat. É aquele preço ali? A partir de R$21,990. Isso não é preço de carro, né, gente? Não, peraí, gente. Olha um carrão desse por R$21,990. Você está falando de semi novo, então. Eu tenho seis unidades e é 2012. Gente! Eu tenho seis unidades, tem que correr. Peraí, modelo 2012? 2012, para você ver para cá. Mas é só aqui na superfície, não precisa procurar por aí que não tem. Está vendo só? Nem perca tempo, não é? É aqui na Manoel Ribas. E pode financiar também, tá? Muito bom. Manoel Ribas, próximo ao portal. Tiba Gico, a Visconde de Guarapuava. O telefone. O telefone é 32219000. Já liga, a reserva é fiatsuper.com.br. Vem! E aí